Vestibular ou Enem? Os dois. Na UFGD você pode mais. Se você já fez inscrição para o Enem, faça também para o vestibular da UFGD e aumente suas chances de acesso. Inscrições até 18 de outubro pelo site ufgd.edu.br barra vestibulares. Junte-se a nós na missão de ampliar horizontes e ultrapassar limites. Inscreva-se no vestibular UFGD 2014. UFGD, nosso sonho não conhece fronteiras. UFGD 2014.